O presídio feminino do Distrito Federal, mais conhecido como o Coméia, está sob nova direção. Ela vai explicar pra gente por que dessa mudança e o que aconteceu lá dentro pra uma chefia nova assumir. Larissa, boa noite. Bem-vinda ao DF Record. Boa noite, Alessandro. Pra você e pra quem nos acompanha aqui no DF Record, pois é, houve essa mudança na Coméia, mas não é uma mudança nada positiva. Isso porque a diretoria recebeu uma denúncia no último dia 12 de junho de que teria acontecido dentro da penitenciária um estupro, um caso de violência sexual. O que foi relatado por um advogado e também por uma detenta é que durante esse dia um policial penal teria entrado em uma cela, retirado essa mulher, levado ela à força até um outro local e obrigou essa mulher a ter relações sexuais com ele. Ele agiu com violência, ela relata, inclusive, que foi jogada contra a parede e que ele tinha um celular que poderia estar gravando toda essa situação. No momento, ela não conseguiu reagir, impedir essa agressão, acabou passando por tudo isso, mas ficou, inclusive, com muito medo de falar sobre o assunto e sofrer qualquer retaliação porque se tratava ali de um policial penal. Mas ela acabou relatando o que aconteceu para o seu advogado, que pegou todo o caso e levou para a diretoria da Colmeia. Por conta disso, esse crime, esse caso, acabou chegando até a Polícia Civil e também até a Justiça. Então, como vai ser iniciado, foi iniciado todo um processo de investigação, a diretoria, até então, diretora Narjara Brito, acabou sendo retirada da direção para não ter nenhum tipo de interferência nessa investigação. A gente vai seguir acompanhando, mas esse policial penal acabou sendo aí transferido dessa penitenciária, foi para outro local e essa mulher continua sendo acompanhada. Volto com você. Importante informação, Colmeia, sob nova direção por conta dessas acusações. Obrigado, Larissa, pela sua participação.